Música Ai, Jesus, assim mesmo, cara. 40, 80, primavera. Não esqueci de chegar nisso, não, velho. Se não esperasse chegar a 80 anos, velho. Eu não digo que não esperava. Eu sou uma planta. Sou igual uma planta, vou crescendo. Se não passar a planta a gente, né? É só crescer na planta. Se não meter o papel na planta, ela vai embora. Se não meter o papel na planta, ela vai embora. Vai ter planta que é ruim. Vai dar broso, vai embora. Não cresce, não. Minha família... Eu cortei o pé de pelarinho igual, você tá grande de novo. É... Minhas filhas... Minhas filhas, elas acham que vão viver. Vão ter vida longa. Vão ter vida longa. Eu vou... É só você também querer, você tem que querer. É só comprar o senhor, né? É... Quem quiser que tenha vida longa é só comprar o senhor, né? É... Vai 200? Vai 200. Não, eu... Eu falei com o Cátia, as crianças, pra não fazer mais aniversário tão... pra não morar tão cedo. Só daqui... Daqui... Há 20 anos. Não sei. Mas aí, ontem eu tava pensando assim, velho. Eu vou... Eu vou... Eu vou dividir. Eu vou dividir. Dividir em 4 meses. 5 e 5? 5 e 5. Dividir em 4 meses. Peraí. 85, 90, 95, 100. 85, 90, 95, 100. E aí? E aí? E aí?